E aí rapaziada, sejam muito bem-vindos, a verdade é que é isso, maluco rucho na base, no meio da minha intro, quebrou minha intro, fiquei magoado, hein? Estamos aqui jogando mais um gameplay de Crossfire NA, opa, vai morrer não? Ah, beleza, estamos aqui jogando mais um gameplay de Crossfire com comentário ao vivo e dessa vez estou jogando no mapa Fiatry, Devo estar, provavelmente eu pronunciei ele errado, mas enfim, é o mapinha aqui do CFNA, que como vocês sabem não tem o CFAL, porque sim, porque o AL é um pouquinho mais atrasado e tem a justificativa, né? O bagulho é atrasado porque o NA também foi lançado há 500 anos atrás, antes do... Caraca, mano, onde você saiu, truta? Nossa, onde você saiu, vou parar de moscar, parar de falar besteira aqui, vamos jogar, vai, enfim, vamos lá, vai pela direita, isso, boa, bela, bela parceiro, opa, dedãozinho, deleves, vamos lá, vamos dar aquela campeirada aqui, porque eu gosto de dar as campeiradas pra dar uns HS, Caraca, morri, 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 preciso vazar, preciso vazar, porque aqui já está ficando manjada a paradinha, vou entrar por aqui, Os caras, provavelmente, vão ruxar por aqui, se não já ruxaram, né? Vamos aqui, tacar a grana doves lá, nada, nada, beleza, então vamos por aqui, opa, pegamos aqui, tem mais, tem aqui, vamos pegar essa arma de gelatina aqui no bagulho, vamos dar a volta de novo, porque aquele lado ali é bem mais legal que esse, isso eu lhe garanto, não matei, Bem ruimzão, opa, com licença, com licença, com licença, ah, vamos revarado, vamos revarado, boa, pegou lá, vou voltar, porque aqui está meio perigosa a situação, Entra por aqui, pegou, pegamos aqui, peguei ele, peguei ele, peguei ele, pegou, beleza, aquela campeirada bacana, vamos ver se vai vir alguém, Uh, pegamos um, uh, meu Deus do céu, ah, caraca, meu Deus, meu time estava aqui, ninguém me ajudou, como vocês são traidores, cara, eu estou tentando entender o que é esse mapa aqui, é um teatro mesmo, não é um teatro, Eu não sei se a tradução de featry é teatro mesmo, se eu não me engano, teatro é featry, não featry, do jeito que escreve aqui, mas vai que é alguma gíria deles, né, não manjo nada, não manjo nada desses Paranaway aí, bro, meu Deus, matei nada, Caraca, caraca, isso, 500 inimigos ali, eu morri por uma granada do parceiro, maravilha, Tomando ali, tem um inimigo ali, tem um parceiro, uh, 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 pegamos, vamos entrar aqui, vai, Uh, ah, pegamos, conseguimos pegar ainda, beleza, aquela campeirada lá, Aquela campeirada famosa, agora já vai estar manjada, não é nada, esse cara é inocente, Ai, agora vai estar, agora vai estar, porque o imbecil aqui passou correndo e ficou atrás de mim, ô, maravilha de parceiro, Meu Deus, errei o recoil, errei o recoil, meu Deus do céu, toma lá granadones agora, agora vai todos, hein, Caraca! Meu Deus, caraca, o cara não morreu, velho, Tá calma lá, vamos, vamos ir pela direita agora, acho que, nossa, essa granada foi louca, hein, O bagulho voltou na unha do cara aqui, mano, falou filhão, falou filhão, Ai, meu Deus, mano, esse maluco de SL tá chato, hein, velho, tá chataço, né, é pouquinho chato, né, chataço, Tomar lá aquela campeirada bacana, será que rola? Solou, ó, 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 Campeirada o que, rapaz? Mano! Como não? Como não? Ah tá, mano, achei que não ia morrer, Tá tirando no cara, parceiro? Tá tirando no cara, parceiro? Tá tirando no cara? Uh, ó, já puxar, já puxar a peixeira pra você, hein, Meu Deus, que arma é que é essa? Deus o livre, Tomando aqui, ó, Sai, 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 Meu Deus, que arma feia, que arma feia, Ah, caraca, tiramos nada do maluco, Ó, o parceiro vai morrer, tomou a granadinha, tomou a granadinha na unha, tomou a granadinha, Ui, ui, Campeirada, campeirada, tem, Meu Deus, como esse cara me viu ali, mano, Caraca, vamos, Sai, sai, parceiro, sai, parceiro, Você tá me atrapalhando, truta, ó, Essa arma aqui, que granada, Essa granada é ótima, né, Isso, ó, isso, Taca, taca, taca na mãe, Taca na mãe, granada, Aí, aí, ia chamar ali, Já ia chamar a mãe dele de, De falar, viu, De falar, Vai, fogo cruzado, parceiro, Fogo cruzado, Um, dois, um, dois, Aí, sai daqui, ó, 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 Mangoa morrendo, Ó, o comédia, ó, o comédia, Caraca, não, vou vazar, Morreu, agora é minha vez, Agora é minha vez, agora é GG, Opa, tem mais, tem mais, Tô ligado, tem mais, tô ligado, Pegar mais um, Troca de lado, troca de lado, Pra campeirar, Ixi, tô manjado, Tá manjado, tá manjado, Ah, caraca, o parceiro, O Bielzinho, Chegou ali, É BR, é BR, Isso vai BR, hein, Chegou ali pra fazer o fogo crusade ali comigo, Mas não rolou, Vamos chegando na moral aqui, Pegamos um, Tem mais, tem mais, Aquela campeirada e tal, Fogo cruzado aí com a Lafretmido, Esse daí é israelense, Certeza, Pegamos um, Ai, vira, vira, Ai, meu Deus, vira, Ai, não olha, não olha, Não olha, não olha, Não olha, olhou, Olhou, pegamos, Opa, 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 Uh, meu Deus, Afacosa, Afacosa, Ai, meu Deus, Corre, 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 Uh, meu Deus, A sua sorte é que você tá com ping melhor que o meu, A sua sorte, Caraca, eu tenho com ping 22, Contra nós com ping de cento e pouco, É, é, é zoeira, É zoeira, Caraca, tirei em nada, mano, Tô avarado, Falou, Opa, opa, Toma aí a Granadones, Meu Deus, Não morreu, velho, Não morreu, Caraca, Como que você, Olha, Vou pegar o cheiro da mãe aqui, Tá arrastando aqui, O cara já vazou daqui, Opa, Deu um rush na base dos caras, Pegamos, Oxi, Atirei, O cara morreu depois, Como que é isso? Costinha monstra, Costinha monstra, Dá outro reload, Caraca, O maluquinho aqui, Mano, Fazendo final aqui, Ai, meu Deus, 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 Ah, mano, 28, velho, Como, 28? Toma lá, Toma lá, Fedida, Toma lá, Fedida, Vai, Isso, Pô, Granada, Não, Olha, Mano, Impossível, Mano, Esse nego tá com os coletão frenético aqui também, Vou te falar um bagulho, Viu, Toma lá, Aqui, Vai, Vai, Camper, 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 Uh, Achei que não ia morrer, Bom, Rapaziada, Tá chegando no final da gameplay aqui já, Falta 5 kills, Então, Se você curtiu a gameplay, Não se esqueça de deixar o seu joinha, O seu favorito aí, E se inscreve no canal pra acompanhar o trabalho, Muito obrigado pela audiência aí até agora, Por ter paciência, Por ter aguentado, Eu ficando chorando aqui pelo colete 500 vezes, E, Vamos, Vamos ver se nós conseguimos pegar, Aquela média de 300 joinha, Então, Fui!